Música 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 Então, boa tarde a todos, bem-vindos a nossa 27ª live de sábado, sejam todos bem-vindos aí mesmo, vamos tratar das novidades da semana, então essa semana aconteceram várias coisas dentro do, com a equipe do Star Atlas como um todo, eles têm mantido bem a programação deles, é até interessante, eu estava pensando na formulação de um calendário, até anotei aqui nas minhas programações pessoais, de colocar, fazer nosso calendário oficial e colocar as programações do próprio Star Atlas, eu acho que vai ser interessante para todos nós estarmos participando, eles têm ficado cada vez mais ativos e isso está sendo bacana. Então eu vou falar um pouquinho só sobre o Solana Hacker House, eu tentei assistir o máximo de coisas que eu consegui, mas mesmo assim faltou algumas partes. a quinta edição do Star Atlas, no caso, na verdade era aquela parte 2, parte 3, dos lores que o Zé tem escrito, os lançamentos das naves, o showroom, o marketplace, essa semana teve melhorias do sistema, o screen e a polisdown, depois teremos um bate-papo bem rapidinho. Vamos lá. Então a Solana Hacker House foi um evento que ocorreu lá em Miami, o pessoal participaram de vários workshops, participaram de várias discussões, por assim dizer. Então foi tudo embasado na área de tecnologia, blockchain e a parte de webtrace. Eu aconselho vocês a irem no Twitter e escutar os vídeos, as gravações que tem lá, é bem interessante as conversas, eles falaram bastante coisas, algumas novidades dentro das tecnologias, pegaram bem em cima da questão da Solana, os profissionais e coisas nesse sentido. Então é interessante que vocês se atualizem. Então assim, não tem como passar um resumo para vocês, foi bastante coisa que eles colocaram lá, tem coisas que nem foram publicadas ainda pelo que eu estava lendo. Então provavelmente foi um evento muito bacana e eles estão expandindo. A ideia deles é fazer essa propaganda. O Star Atlas tem sido uma referência muito grande em termos de games de alta qualidade que envolvam a blockchain. Então eles estão sendo uma referência muito bacana e isso é bom para a entrega do próprio projeto. E um detalhe, eu nunca tinha percebido que o Michael era tão grande, cara. Eu vi as fotos dele do lado das outras pessoas e ele é muito grandão. Achei que ele era normal assim de estatura, mas ele é grandão. Aqui nós, eu coloquei o título errado lá, desculpa pessoal, mas aqui é a questão da recordação do passado. Tipo uma historinha mais relacionada a Mudge dessa vez. Então é a terceira análise que nós temos, o Roadmap Scan que eles chamam. Aqui está um link. Então esse agente M4 que tem ali, ele é um Meirese que é esse alienígena que temos aqui do lado. Eu coloquei ele até aqui porque se repete muito a respeito da raça dele. um Meirese, um Meirese, o tempo todo dentro do lore vai sendo mencionado esse fato de ele ser um alienígena e não humano, porque antes ficava meio subentendido. Eu até falo em alguns momentos, mas acho que ninguém se atentou. Como repetiu muito dessa vez, eu falei, vou colocar logo a imagem que aí fica mais fácil da pessoa idealizar a figura do Iago, esse amigo dele que está ali, junto ao Wayne no caso. Eu achei uma frase interessante que eles colocaram. No jogo da criação, o bem e o mal não são os jogadores, mas apenas as duas peças. A Odete Matrono de Oxir. Eu achei interessante essa frase que eles colocaram no texto. Nós podemos ver que o Zé tem se empenhado bastante para criar esses lore semanais e trazer todas as atualizações. Essa contextualização tem sido muito bacana. Eu achei interessante eu estar até lendo para vocês toda a historinha. Não é uma coisa fácil para se memorizar. Algumas partes eu vou lendo, vou deixar a historinha aí para vocês. Eu aconselho que vocês leiam o link dessa semana. Tem vários detalhes, várias coisas interessantes que dá para pegar dessas escritas. Várias deixas ali que dá para especular coisas ou até mesmo inteirar algumas informações que vêm sido faladas ao longo do tempo. Então, eles mencionam bastante coisinhas nessas histórias. Então, aqui começa essa questão de eles estarem no território ainda hostil, de influência dos Jorviks. Então, eles precisam realmente sair daquele lugar ali, porque é um lugar de alto risco. Então, eles estão saindo dali e aí o Iago começa falando. Eu juro. Se eu tivesse que ouvir aquele kikiki, porque aquele punabe ficava rindo o tempo todo. Até o outro que estava sendo torturado ria. Então, o Iago acaba expressando essa irritação dele em relação à raça punabe. E aí ele fala que usaria ele como um isca para um pele de dre. Eu acredito que seja essa baleia, que eu até trouxe o detalhamento dela de uma das imagens da nave que eu peguei. Que pode ser esse animal que chama pele de dre. Eu até registrei ali no meu pequeno banco de dados que eu faço umas análises de o que é o que. Então, eu acredito que seja esse o nome dessa criatura. Achei interessante. Talvez tenha sido mencionado justamente por conta disso. Um sorriso rápido apareceu no rosto do tenente. Lembrou-se de um dia de como o punabe... Desculpa, gente. Só um pouquinho. Vou beber água aqui que minha garganta torta está ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu mudar meu fone de lugar. Sim, senhor. Beleza. Valeu. É que eu mutei aqui. Eu não sabia se tinha voltado. É... tá. Voltando. Um sorriso rápido apareceu no rosto do tenente. Lembrou-se de como o punabe derramava milhares de palavrões cada vez que seu amigo mencionava a palavra herói. Eles têm uma certa aversão a isso porque eles são, dito, uma raça mais ligada à parte criminal. Então eles têm essa certa aversão ali. Eles haviam entregado o senhor Sbogos, né, seu capanga, a sua escolta para uma das muitas casas seguras que a atimata... Eu ainda não... Eu esqueci de perguntar para o Zé como se pronuncia se a atimata mesmo ou se eu tenho uma outra pronúncia, né. Eu tenho que perguntar para ele. Vou aproveitar a próxima chance. Os tours... Havia garantido em diferentes luas e estações no espaço profundo. Curiosidade. Os tours não eram chamados de... Hankman I e Hankman II. É... mas tinham nomes os tours muito apropriados. Poc IDDT e Swer IDDT. Então são nomes os tours. Provavelmente a gente vai lidar com esses tipos de nomenclaturas. E pelo que a gente teve de informação nos últimos tempos, eles devem sim estar desenvolvendo algumas linguagens diferentes Para estar sendo usados nos lores internos do jogo Para a gente ter alguns puzzles, algumas coisas nesse sentido para estar usando esse linguajar E também para ilustrar bem essa diferenciação de raças Bem, vejo alguns padrões curiosos na parte externa desse sistema Devemos nos preocupar? O agente perguntou enquanto olhava para o console Então assim, eles ainda estão na zona de alto risco, né? Então tem que ficar atento a tudo O Tenente Wen estava perdido em pensamentos Wen, Wen, Wen? Me responda, Wen Disse o agente M4 cutucando o rosto do Wen Wen deu um tapa na mão do Meires, que esse é amigo dele, Iago Sim, Wen, desculpe, estava me perguntando como tudo isso está acontecendo Disse Wen, seus olhos ainda baixos e fixos no horizonte Iago podia ver aquele olhar sombrio no que o rosto do Wen ficava quando ele começava a pensar muito profundamente Iago tinha visto o Tenente assim com muita frequência desde que se juntou a Timata há cerca de um ano Iago estava começando a se preocupar com seu amigo de infância O que há de errado, Wen? Você está tentando assustar o Tionai com seu olhar? Preciso que isso não dê certo Eu acho que você precisa de algo no nível titã para ter uma chance com ele Iago disse com uma sugestão de sorriso Então assim, esse Tionai aqui, eles fazem uma menção a tipo uma divindade Muito poderosa, de grande porte E também menciona pela primeira vez a questão de contexto do Titã Uma nave bem grande, potente para realmente ser combatível Então, eu volto a falar Diz o tão experiente Tenente Wen Mas vou deixar você saber que o primo do meu amigo conhecia alguém que jura tê-lo visto Comendo uma das patrulhas de Jorbic E não era bonito Afirmou Iago com tom severo Tipo, vocês vão perceber que o Iago, a raça dele, ela tem uma certa manifestação religiosa bem interessante Eu estava analisando isso em algumas coisas que eu vi sobre essa raça Ok, não pode discutir com uma fonte tão confiável Você pode me marcar como convencido Disse Wen com um tom de sarcasmo que conseguiu reunir O silêncio encheu a moderna nave Buzan Mas depois de cerca de 30 segundos foi interrompida pela voz suave do computador da nave Boa tarde, agentes Atma Lê envia um relatório de desenvolvimento Por favor, abra o link aqui para obter informações completas Ou se preferir, posso ver as atualizações mais relevantes O agente M4 interveio rapidamente Por favor, leia apenas os mais relevantes E depois continuo Wen, você se lembra de como nós nos conhecemos? Duas crianças solitárias nas lixeiras de Savage Wards Machucadas, famintas e com frio Mas olhe para nós agora Verdadeiros heróis Como as das histórias que você leu para nós Há tantos anos Iago disse com um sorriso genuíno Então eles vão fazer bastante menção a essa Savage Wards Provavelmente é um lugar ou um planeta Tipo, é um lugar bem hostil para eles Eles eram crianças abandonadas nesse ambiente O Wayne não respondeu imediatamente Soltando o cinto de segurança E dando alguns passos para se acalmar Como uma caneta de coffee O cheiro reconfortante da bebida quente Ancestral da raça humana Encheu a sala Antes de Wayne responder Engraçado como eles denominaram o café O coffee em inglês Mudou ao longo dos séculos que se passaram Desde a expansão humana Para ser completamente honesto com você Iago Tenho minhas dúvidas Ele entregou ao Meirese uma xícara fumigante Antes de prosseguir Então Lembrando que esse Iago Ele é Meirese Nós realmente deixamos os Savage Wards Mas não tenho certeza que os Savage Wards nos deixaram Wayne disse enquanto olhava pelo belo horizonte De cores brilhantes nas estrelas Iago rapidamente se transformou Em uma mistura de confusão e preocupação Com o tom grave de seu amigo Mas antes que ele pudesse responder A voz suave do computador disse Primeira atualização Showroom O orgulho O orgulho e alegria da Atmata estão chegando na fase final de construção Elegância Elegância, sofisticação e interatividade são as palavras escolhidas por nossos engenheiros Para descrever o belo mundo Unreal Engine 5 Que se desenrola diante dos olhos dos nossos clientes Como você pode ver na imagem a seguir Então essa foi a imagem que foi publicada no Showroom Diferente daquela que nós Diferente dos ângulos que nós vimos na outra semana Obviamente Porque agora nós conseguimos ver um ambiente noturno E um planeta mais próximo ali do Showroom Porque o que nós tínhamos visto a respeito do Showroom Que seria basicamente uma ilha flutuante ali Então um lugar para portar e tudo Para a gente ter contato com todas as naves e tal Então aqui já muda o ângulo um pouco Mostra outras características e outros componentes Uau, ambos reagiram quando o holograma do Showroom apareceu na frente deles A IA do computador continuou A atualização mais relevante da semana É a experiência do usuário na frente da blockchain Que está completa justamente com os wireframes necessários Nós tivemos algumas atualizações nesse sentido Depois eu vou mostrar para vocês nos reports semanais Tiveram algumas mudanças Eu vou explicar depois Quando a voz cessou Iago questionou uma pitada de preocupação em sua voz O que você quer dizer sobre os Savage Awards Ainda estar conosco? Wayne parou por um segundo Tentando organizar seus pensamentos Então prosseguiu Iago, você se lembra de quando encontramos Os antigos registros de dados E consigamos descobrir as histórias sobre heróis? Sim, claro Essas são de longe as lembranças mais felizes que eu tenho desses dias Embora todos nós tenhamos lutado muito Seus contos mantiveram todos em movimento Xana sorria Xana, na verdade, não Xana Xana sorria especialmente Sempre que você imitava as vozes do vilão Disse o merece ele mesmo sorrindo gentilmente Wayne sentiu como se uma daga Estivesse perfurando seu coração A menção sobre Xana Mas respirou fundo e respondeu Se eu pudesse voltar no tempo Nunca teria aberto esses discos Esses contos de fadas nos iludiram Iago Fazendo-nos pensar que o bem e o mal São as duas principais forças atuantes No universo E o bem sempre triunfa O tenente avançava Cheio de ressentimento E sem pausa Como se despejasse cada frase Só um momento Vivemos em uma era espacial próspera Onde as maravilhas e tecnologias O permite construir naves colossais Que fazem alguns planetas parecerem anões Mas você sabe o que não mudou Iago Morais Humanos, Merezi, Ustor, Punabes E todas as outras raças do universo Tem os mesmos padrões morais Que meus ancestrais tinham naqueles contos De fadas que amávamos A ganância Iago Parece estar gravada na alma dos seres mortais Como se Apólis fosse o único credo Verdadeiro da existência Eu achei interessante Eles mencionarem Apólis Aqui nesse contexto Apólis que realmente Apólis simboliza o poder Então dentro do próprio contexto da história Eles têm Apólis como esse poder de voto O poder da ganância Querendo ou não Então sim A questão de sobrepujar Eles colocaram uma vertente da Apólis ruim aqui Tipo a faceta que nós impusemos as nossas vontades Indimediante aos outros Caso tenhamos mais Isso é interessante Iago olhou nos olhos do seu velho amigo E embora seu rosto mostrasse ódio Suas poupilhas não mentiam sobre o conteúdo do seu coração Desespero Iago de repente Percebeu o quão profundo o En Ainda guardava a dor do passado deles Sob todo o tom analítico e frieza dos seus modos O menino que havia perdido tudo no Salvage Ward 14 anos atrás ainda estava lá Antes que Iago pudesse dizer qualquer coisa A voz do console anunciou Segunda atualização A principal porta de entrada para bens e serviços Atmata Esperando oferecer a Galáxia A experiência mais emocionante e fácil de usar Em aquisições de tecnologia Essa semana temos algumas atualizações interessantes Assim que o console terminou seu discurso De vendas definadas Cinco palavras simplesmente apareceram em um holograma Iniciada a construção do programa de staking de Atlas Eu achei interessante essa construção do staking de Atlas Sendo que a gente fala tanto do staking de Polis Mas isso aí está ficando de uma forma meio misteriosa Misteriosa, mas assim, eles estão falando isso o tempo todo sem explicar O console continuou Um dos seus recursos mais procurados A construção de programa Atlas Staking Começou oficialmente Isso implica que agora enviamos o programa de marketplace para uma audição Enquanto criamos dados de Moocop Moocop no caso Moocop Do devnet para nos preparar para a conexão front-end blockchain Então essa integração do blockchain vai ser interessante Provavelmente eles vão acabar entregando esse staking de Atlas e staking de Polis Simultaneamente pelo que se parece dentro dos contextos Um pequeno pedaço de mente do Wayne estava olhando Orgulhoso desses desenvolvimentos Ele trabalhou duro para o Atlas Staking em seu tempo de Atmata Mas a culpa esmagadora o impediu de comemorar qualquer coisa Wayne, não é sua culpa Nada do que aconteceu naquele dia foi culpa sua No entanto, o que você está dizendo é apenas parcialmente verdade A Consul of Peace, embora não seja perfeito Trouxe uma era de prosperidade e relativa paz para a galáxia Embora haja sem dúvidas muitos vilões Também há heróis Como aquele que nos salvou depois daquele dia Acrescentou o Iago sem a menor pitada de tom brincalhão Meirese que era do seu jeito habitual Aqui a gente teve um direcionamento Tipo, a gente fala o metaverso do Staratlas Então agora contextualiza realmente Que é aquilo que a gente sempre fala O formato de galáxia Então isso é bacana Esses tipos de detalhes que confirmam melhor Deixa a gente com maior segurança de falar as coisas certas Pelo menos para mim Terceira atualização Polimento do sistema Que é as melhorias A maioria dos computadores de bordo São programados para evitar a interrupção da conversa Mas esse parecia procurá-la ativamente Atmata estão sempre se esforçando Para oferecer a melhor experiência para os seus usuários E o sistema de polishing Perante que estamos fazendo o melhor para você todos os dias Aqui estão as atualizações relevantes dessa semana BookFix Que é a questão da correção de bugs Que nós tivemos essa semana Eu acabei só lendo a respeito Em alguns comentários de algumas pessoas Eu passei só para algumas dificuldades Só falando Interrompendo aqui Os pedidos de marketplace Fez com Com três casas decimais De precisão Parecem ser bem sucedidos Quando não são Então esse foi um bug que eles encontraram Que na verdade foi relatado pela comunidade E aí eles tiveram que fazer essa correção Recursos Aprimoramento de cookies E integração de carteira TORUS Até vi o pessoal comentando ontem Sobre essa questão da carteira Disse a IA alegremente E também teve algumas outras correções Que eles estavam fazendo dentro da Como é que fala Estava tendo algumas inconsistências ontem mesmo A respeito dessas alterações que eles fizeram Wayne respondeu ao amigo Falando sobre a atualização do computador Certamente não posso negar Que existem forças do bem no universo Como você Clock e Não sei como ler isso aqui Petros Que nos abrigaram e nos educaram Dando-nos um propósito depois de tudo Foi embora Eu não sei porquê Isso ficou traduzido ruim, desculpa Mas vocês são a exceção Que confirma a regra Receio Em relação ao COP Embora suas ideias sejam nobres A realidade esmagadora É uma das É que Suas chamadas Chamadas Nossa, desculpa Chamadas zonas de segurança Abrangem apenas uma Parte menor da galáxia Acumulando riquezas apenas nessas regiões No entanto Outras áreas precisam de alguns átolas Eles também Não são de forma alguma Uma forma Formação monolítica De seres bons Você ficaria envergonhado Com o que eu ouvi Sobre os habitantes do mundo Exteriores na academia Dos oficiais de COP Então Isso aqui enfatiza Essa questão hegemônica Da COP Que eles realmente se segregaram De alguma forma Para garantir a paz E que eles têm preconceitos Fortes contra aqueles Que vivem nas orlas exteriores Fora das suas zonas de influência Isso aí fica bem claro A Yá falou De repente Agora em tom mais alto Dizendo Tenente Weng Conforme estabelecidos Os códigos de conduta Dos funcionários Atmata Artigo 324 Sessão 1 É estritamente proibido Ignorar anúncios Das indústrias Atmata Durante viagens pacíficas Por favor Preste atenção Isso é considerado Um aviso Como ramificações legais Apesar de não Se importar Em ouvir uma resposta A Yá insolente Continuou Como se nada tivesse acontecido Voltando a um tom alegre Quarta atualização Screen Um dos produtos Mais quentes Da Atmata O projeto Com o codinome Screen Permitirá que nossos jogadores Tenham uma progressão Significativa Com as naves E trabalhem juntos Dentro de sua facção Para alcançar Objetivos compartilhados O Screen Priorizará A construção De comunidades Trabalhando com Facções Por meio Do uso Divertido De naves Gráficos 3D Imersivos E jogabilidade Em circuito Fechado Isso aqui É uma Deixa muito boa Para a gente Dentro dos reports Não falam Isso Mas Esse direcionamento Essa interpretação Que é passada Aqui Dá um detalhe melhor Que é essa questão Que a gente vai conseguir ter Algo já imersivo Sim Dentro do Screen Que vai ser uma jogabilidade Nós sabemos que o Screen Seria para uma jogabilidade Mas só que vai ser Num ambiente fechado Algo bem restrito Mas uma coisa Que me anima É essa menção Em relação a gente Conseguir fazer isso De forma de comunidade Nós poderíamos Nos reunir Digamos assim De alguma forma Isso aqui A gente precisa Tentar perguntar A respeito disso Para os desenvolvedores Para o pessoal A equipe do Star Atlas Porque assim Pode ser uma coisa Que não se reflita bem A verdade Mas é interessante Que nós perguntemos Porque é uma deixa Muito interessante Porque o Screen Ele está listado Para sair esse ano Tudo indica Que a Dalpolis O Screen E a questão do Showroom Vão ser todos entregues Esse ano Porque eles estão falando A respeito dos projetos Mais recentes E ainda nós vamos ter Outros projetos A serem executados A partir desse ponto Que ser entregue Essas três etapas Só um momento Após o que quase parecia Uma pequena pausa Intencionalmente dramática A IA acrescentou O recurso mais relevante Para a atualização Dessa semana É que Estamos na terceira semana De prototipagem Do Screen Ao mesmo tempo Em que Integramos a Atmatas O senhor diretor De economia E diretor De interface De usuário Para colaborar Com o desenvolvimento Do Screen Então eles colocaram Pessoas responsáveis Ali Porque eles estão fazendo Muita análise De viabilidade econômica Do próprio Screen Depois eu vou falar disso Põe e respirou Esperando o console Terminar Antes de dizer Você está errado Agradeço sinceramente O fato de você Não me responsabilizar Pelo que aconteceu Com Xaná e Clock Mas foi minha culpa Se eu não tivesse Balbuciado naquele dia Na feira Aqueles caçadores de recompensa Nunca teriam Nos descoberto Em salvagem Iard Este é um fato Objetivo E nada do que você Me disser Vai mudar Não entendo nada De humanos Pensou Iago O tenente Que levantava Na frente dele Não podia aceitar Que o destino Colocou nessa situação Para que ele Se levantasse novamente Para reivindicar Seu lugar de direito Nada do que ele Poderia ter mudado Fez Poderia ter mudado isso Os Meirezes Sabiam Porque alguns eventos Estavam no domínio De Todo-Poderoso Então como eu falei Lá no começo Os Meirezes Eles são bem Ortodoxos Em alguns sentidos Da religião deles A vontade A vontade dos Deuses Não pode ser mudada Seu destino Naquele dia Foi escrito Com antecedência Mas para o bem Ou para o mal Todos nós Temos um papel A desempenhar Na grande trama Do universo E o nosso É o papel Dos heróis Quanto mais Você aceitar isso Melhor O Meirezes Tentou Suavizar Entre a gradadura A verdade Com um sorriso Quinta atualização Públicas Além disso Uma vez implantado Aquele que exerce Um poder polis Poderão Se envolver Em uma variedade De contratos De acordo Com a sua Resolução Política Tanto de curto Quanto de longo prazo E obter rendimentos Rendimento no jogo Ao longo De uma curva Com base Na maturidade Da aposta Essa semana A atualização Mais relevante Para o projeto DAO É que Os detalhes Do algoritmo De recompensa Estão completos Enquanto Integramos Mais Um engenheiro Ao projeto O console Tocou Jovialmente Isso completa Mais uma transmissão Bem sucedida Então assim Só aproveitando Essa conclusão Eles já Estão bem avançados Com a questão Da DAO Então a gente Pode esperar Nos próximos meses Só um momento Perdão Um gato Então assim Eles estão Basicamente Na fase De finalização Como foi afirmado Eles estão Na terceira fase De prototipagem Isso não só Das outras Fases Dos outros projetos Mas também Da DAO Na verdade Eles já vêm Depois que Trocou de empresa Colocaram Outras empresas Para trabalhar Eles já estão Um tempo Fazendo Essas melhorias E realmente Eles estão Conseguindo Implantar A DAO Da forma Que eles tinham Planejado Isso está Sendo bem bacana A perspectiva De Wayne Não era Tão brilhante Gostaria de poder Aceitar Uma maneira Tão Reconfortante De compreender A realidade Mas não sou Um herói Wayne sentou-se Com um sorriso Um rosto vazio Um som Fraco De pin Emitido Pelo radar Da nave Acelerou O ritmo Puxando De volta Para o presente Ele examinou Os controles Temos companhia Então assim Provavelmente O próximo Lorx Sair com Contextualização Do Wayne Nós teremos Algum tipo De fuga Eles vão ser Provavelmente Abordados E atacados Então a gente Pode esperar Por isso Agora eu vou Mostrar para vocês As naves Que foram lançadas Essa semana Então nós temos A Calico Mettec Queria muito Comprar uma Eu achei Ela uma nave Muito bonita Bem desenhada E tem essa função Que é mais Simplificada De resgate Então ela é uma nave Para socorristas Mesmo Então ela serve Como ela é uma nave De pequeno porte Ela serve Para ir em qualquer Tipo de ambiente Ela tem essa flexibilidade Ela vai conseguir Atuar De forma Mais Como que fala Invasiva Em determinados Tipos de terreno Você imagina Você tentar pousar Uma nave grande Num campo de batalha Terrestre Vamos supor E até mesmo espacial Com muitos detritos Você vai ter dificuldade E até a sua nave Mesmo vai ter muitos danos Por conta disso Então essa nave Ela vem para Complementar Essas Essas possibilidades Então aqui Nós tivemos Um supply De 14.440 Dela Ela está estimada No valor De 860 Dólares Não é um valor Tão acessível Assim para nós Se for analisar Mas está um preço Muito bom Ela é uma nave Para uma tripulação De 3 pessoas Então nós temos Um piloto Copiloto E uma pessoa De resgate Então ela é uma nave Específica mesmo Para a questão De resgate Mesmo Temos as dimensões Ali Depois eu vou falar Mais ao final Então Mesmo ela sendo Uma nave de resgate Ela também tem Armas São poucas Mas ela tem Um míssil E duas armas Então Ela é uma nave Que mesmo Com uma função Tão específica Ela consegue desempenhar Várias outras Possibilidades Então ela possui Dois módulos A Mad Bay Obviamente E uma de carga Eu vou explicar melhor A respeito disso Pelas imagens Aqui a imagem Oficial dela Bem bonitona Aqui a imagem Lateral traseira Aqui eu não Circulei para vocês Mas aqui Onde geralmente Fica Acoplado Aquelas cápsulas De fuga Que geralmente As pessoas São resgatadas A partir dela Então Elas vão ser Essas pessoas Resgatadas Elas vão ser Presas Na parte da cauda Que nós temos aqui É o Mad Bay Que é para fazer Deixa eu mudar aqui Então aqui Mais um ângulo Ela vai indo para uma nave Bem grandona Mais detalhes A gente pode observar Aqui A parte frontal dela Que o cockpit Ela tem um campo De visão muito grande Justamente para ser fácil De visualizar E resgatar Pequenos pods No espaço Ou na terra também Então O cockpit dela Tem uma visão Muito panorâmica Para facilitar Esse trabalho Do piloto E do copiloto Vou mostrar aqui Mais detalhes Mais detalhes Eu acho ela muito linda Eu queria muito ela E aí aqui Essa área Aqui Ela não serve Para colocar Os pods de fuga Ela é uma área De carga E uma área De Aqui é a Mad Bay Junto com uma área De carga Então Além de você Transportar Nessa parte aqui Da rampa Eu acho que Provavelmente A gente coloca Algumas coisas Nessas prateleiras Você também faz O auxílio De algumas pessoas Ali já no momento Não só pegando Não só pegando os pods Por isso que eu tenho A Mad Bay Ali completa Aqui são outras skins Outras colorações Provavelmente eles vão Lançar em breve Essas skins também Mas eu prefiro a vermelha Mas eu prefiro a vermelha E aqui tem os detalhamentos Da composição Dela Ela tem quase 7 metros De altura 22 metros e meio De comprimento Então a cargo B ali Na parte de trás Ela também serve Como É a entrada Da Baia de medicação Também Então aqui A visão lateral Dela Ela tem 28 metros De comprimento Pronto Então aqui tem O detalhamento Ela não mostra Onde são as armas Provavelmente Elas são embutidas Ali na parte frontal Mais escondidas Mas A gente tem uma noção Aqui é o pau Beach Boat Nós sabemos Que ela vai ser Uma nave de turismo Basicamente assim Ela é Uma embarcação luxuosa Para fazer viagens E ir para lugares Mais Como fala Para lazer mesmo Então Ela é considerada Uma nave de carga Se for analisar E de carregar Tripulantes mesmo Então É uma nave De transporte exótica Ela Ela tem essa flexibilidade Que eles falam De trifacção Que eles Eles atendem A todas As facções E Ela geralmente Vai fazer Esse serviço De Tipo cruzeiro Cruzeiro Em alto mar Ela tem Essa função Então aqui Ela é da opal A gente não tinha Um lançamento Da opal Há muito tempo Desde o início Porque as opais As opal jets Foram as primeiras A serem lançadas Depois não tivemos mais Ela é Uma Uma nave de transporte Que nem eu tinha falado Para vocês E a classe dela É grande Ela não é uma nave pequena Ela tem dimensões Ela tem 120 metros De comprimento Então a tripulação dela É mediana Se for analisar Um capitão Um piloto Um copiloto Um engenheiro É Aí agora Nós temos um cargo novo Que até então Não tinha aparecido Pelo menos Eu não tinha reparado Nas demais Que esse Hospital e manager Então é um Gerente de hospitalidade Digamos assim De boas-vindas É uma pessoa Que vai fazer essa Como que chama? É tipo um governante Mesmo do lugar Só para Ficar Fazendo essa curadoria Das pessoas E esse cara aqui Geralmente é o zelador De carga Então ela tem uma nave Com bastante componentes Ela também tem Bastante armas Eu achei que Quando ela foi lançada Eu achei que ela teria Menos armas Ou quase não teria Já que ela era Uma nave de carga Mas como não ter Armas Nós sabemos Que tem uma nave E outra Só que não tem arma Mas essa aqui Ela também ainda tem E ela é bem reforçada Querendo ou não Então ela tem Todos os componentes dela Elas são da categoria large Então eles são bem grandes Não são pequenos Ou médios no caso Então os modos que ela tem É a questão do teatro A questão do O meshal Que é a praça de alimentação Por assim dizer É o refeitório Que é grande Porque tem bar Tem tudo dentro dela Ela é uma É uma nave Para granfinos Digamos assim E a Mad Bay A Mad Bay também Ela vai servir Ela vai ter essa função De resgatar algumas pessoas Também Já que ela tem a Mad Bay De fazer recuperação Das pessoas Então aqui é a imagem Que eu tinha mostrado Para vocês E aqui a gente consegue No detalhe Ver o porte Dos Do Ustros Daqueles mais grandões É lógico Que isso aqui Está uma escala Pode ser não tão verdadeira Mas porque dentro da nave Depois a gente vê Que os Ustros São em uma escala menor Mas eu quis mostrar O detalhamento Então aqui ela Voando sobre um planeta Então Como ela está fazendo Esse passeio turístico Que você tem ali Fogos e tudo mais Algo bem Bem Estilizado Então ela é uma nave Bem grandona Bem bonita É toda personalizada E sempre fazendo Esse transporte Entre planetas Ela vai ser uma nave Com essa função Transportar pessoas Principalmente Não carga Bruta Ela vai ser uma nave De transporte De pessoas Aí eu acho engraçado Tipo Ah Uma nave de transporte Ela tem uma capacidade De carga X Uma nave de transporte De pessoas Vai ter uma capacidade X Também Compartimentos específicos Para transportar pessoas Não vai ser uma carga útil De Assim Logo Ela precisa carregar coisas Para sustentar ela mesma Mas Eu falo assim Essa aqui vai ser uma nave Específica de carga de pessoas Ela é um taxeamento Mais de cruzeiro E Eu acho engraçado isso Tipo A gente fica se perguntando Nossa Tem a tripulação A gente fica se preocupado Muito preocupado Com a tripulação Mas nós Dentro dessas naves Nós temos que entender Que algumas Não são todas Obviamente Elas vão ter População civil Né Elas vão ter Essas populações civis Que vão ficar dentro delas Para serem transportadas Daqui para lá E Pessoas que vão ter funções Que não é de pilotagem Ou dessas profissões Que envolvam Envolvam Né O A questão Só Espacial Então assim Essas naves Elas todas Têm Essas capacidades De transporte Principalmente as de médio E grande porte Né Seres Que é uma parte De bar Então Então Sempre visitando Os planetas Aqui tem os esquemáticos Dela Mas Sem nenhuma especificação Exata A gente tem A gente tem Aquelas 120 metros De comprimento E 60 de largura 45 de altura Né A composição dela É bem elegante Por assim dizer É tipo Não é ator Que ela chama Bitbot Né Que é barco Basicamente Né Um iate Então Nós temos aqui Showroom Só um momento Então Eles estão lançando Semanalmente Essas Pequenas imagens Pequenas Pequenas Coisas Que nós estamos Tendo contato Né Dentro dos Dos status Ali em cima Nada foi mudado Tá Os status Continuam o mesmo Só que É Fugindo um pouco Daquela contextualização Da IA Da nave Do Do WEN É Aqui eles dão Mais detalhes Eu gostei muito Daquela abordagem Anterior Né Que ela explica Um pouco melhor Mais detalhadamente O que significa Cada um desses Itens aqui Porque fica muito técnico Né Muito confuso Se nós formos ver Né É Até um pouco repetitivo Que nem Essas primeiras partes Aqui Ó É Não mudaram Ainda eles estão fazendo Ó Começou o processo Para a parte De F V F X Para Interações Principais Do nível A Experiência Do usuário É Está bloqueada Ainda Porque eles Não Liberaram Para ninguém Estamos Trabalhando Na tela De título No menu Do jogo E nas Maquetes De viagem De viagem Rápida Então Isso Aqui Mudou A partir Daqui Muda Então A blockchain O X Está pronto E os Wireframes Estão prontos Também Então assim Eles já estão Concluindo Essa parte De prototipagem Está tendo Os entregáveis Então Uma coisa Que eu ia falar Para vocês Antes eu não falei Sempre que Eu pego Um report Da semana Passada Eu copio Com o aluno Do outro Vejo as diferenças Então eu consigo Ver se teve Uma mudança Ou não Então assim Aqui no momento Como eu fiz hoje Eu memorizei Eu estava pensando Depois eu vou Perguntar melhor Para vocês Mudar Não era para clicar Mudar aqui Desculpa Então assim Eles estão mudando Algumas coisas Alguns detalhes E acrescentando Outras partes Depois eu comento Melhor Departamento de engenharia Para começar A trabalhar Na carteira E no fluxo De autorização Aí tem a parte De salvar e carregar Que é a lógica De interface Do usuário Para gerar Atributos Das naves Landing pads E atualmente Que estão Atualmente em andamento Então eles estão Fazendo essa questão De carregamento Dos landing pads Que é para Onde você vai Realmente interagir Com as suas naves Tipo Você vai lá Pega Clica Que nem no showroom Do de natal Você clica lá A nave vem Até você E você faz Algumas interações Ali Teremos coisas Mais avançadas Quando lançar O screen Não sei quando Exatamente Mas quando tiver O screen Nós já vamos conseguir Entrar dentro da nave Ter algumas interatividades Algumas coisas ali Então vai ser mais bacana O showroom O showroom Vai ser melhorado Com o screen Aí as próximas atividades Isso aqui mudou Basicamente tudo Não teve Coisas repetidas Então continuar Trabalhando Na qualidade Alpha Para todos Os departamentos Isso aqui Tinha Mas aí Eles não tinham Mencionado Antes Que era O level Da arte Os props As vegetações Que a gente Até teve Semana passada Que teve Algumas alterações Em relação ao showroom Para inserir Vegetação Melhorias Nesse sentido E a questão Da iluminação Esse VFX Eu não consegui Encontrar O que significava Eu procurei Porque eu fiquei Curioso Semana passada Mas eu não consegui Entender Tipo Eu procurava Lá Tinha umas siglas Algumas coisas Mas não correlacionava Tão bem Aí eu não me aprofundei Muito realmente Por falta de tempo Continuando com a criação De maquetes Para todos os recursos E sua integração Ao jogo Ao iniciar a autenticação Então assim Eles já estão Essa parte de prototipagem Entrega muitas coisas Assim Que eles conseguem Ter contato Até ontem No Town Hall Que teve O Santi E o Zez Ficaram interagindo Ali Eles Meio que estavam Jogando Dentro do Na parte De desenvolvedor Dentro do showroom Ele estava ali Olhando Fazendo umas gracinhas Só para provocar A gente E para lançar Também As As imagens A imagem Do showroom Que saiu ontem Então foi no momento Que eles estavam Fazendo A live Foi bem bacana Eles explicaram Várias coisas Mas foi uma coisa Mais descontraída Eles falaram Umas coisinhas Assim Teve a música Que também Foi feita Para o Baltbar Pelo To the Moonman E pelo Santi Achei bem bacana Aquilo lá Deixa eu ver Onde eu parei Janelas E menus Do jogo Então Eles estão trabalhando Também não só A parte de Construção Mas também As partes De interatividade Que nós teremos Porque não adianta nada Então Esses layouts Precisam Ficar prontos A interface Do usuário Será iniciada Após o bloqueio Do conceito Na tela De título Preparações Da interface Do usuário Para o teste Dos recursos Principais Da jogabilidade Então eles estão Andando bastante Em relação ao showroom Galactic Marketplace Eles estão fazendo Bastante ajustes Nessa questão Do mercado Volta e meia Nós temos As modificações Então aqui Também não houve Alteração Dos status Ali da blockchain Da experiência Do usuário Front-end Isso aí Está tudo Nessas mesmas Atualizações E aí Essa parte Que está toda Diferente O que muda É a questão De citação Do próximo Semana Então aqui Teve a implementação Do staking De Atlas Que ela começou A continuidade Do auxílio Dos engenheiros De front-end Aquela parte De prototipagem E essa Coordenando Com a com Eu não sei O que é Exatamente Não deu tempo De procurar E Para se preparar Para alcançar Os usuários Então assim Eles estão querendo Lançar essa questão De staking de polis Pelo andamento Disso aqui Pode ser que aconteça Nesse mês Ou até o próximo mês Está bem assim Nesse sentido Eles Falam assim De uma forma Que parece que eles Estão prestes A entregar Algumas coisas A prototipagem Continua Do fluxo principal Do usuário Então essa semana Que a gente vai entrar Agora é a semana 4 Então eles estão Em um mês De relatórios E coisas Nesse sentido Para Ter entregas Depois que eles mudaram As estratégias Próximas atividades Enviar programa De marketplace Para auditoria Então eles já vão Começar a auditar Isso é muito positivo Então geralmente Quando eles começam A auditoria Das coisas É quando elas já estão Basicamente finalizadas Criar dados De maquete No DevNet Para se Preparar Para a conexão Front-end Blockchain Então Se eles já estão Se preparando Para fazer essa parte Que é uma das partes Que vai fazer A conectividade E vai fazer Como eu falo Questão contratual Tipo Quando você dá As permissões Que aparece aquela Questão do contratual Com a Solana E tudo mais Então Isso aqui É uma coisa Que eles já estão Integrando Então isso é interessante Conduzir testes Do usuário Continue criando Design de alta Fidelidade Para a implementação Final Então eles Estão indo Para a parte final Mesmo Toque os finais Nos protótipos Aborde o feedback Do teste Do usuário E inicie A implementação Final Então eles vão Iniciar Essa implementação Final Então podemos Esperar Que nas próximas Semanas Vão ter Essas modificações Do marketplace E a questão Da implantação Do staking De Atlas Que eu não sei Como que funciona Se só as naves Já é o suficiente Melhorias do sistema Como foi falado Já anteriormente Dentro da contextualização Nós tivemos Essas correções De bugs Em relação A questão De compra Dentro do marketplace Fez com Três casas decimais Que não Estavam funcionando Eles corrigiram Isso Novos recursos Aprimoramento De cookies E integração Da carteira Toros Então nós Vimos que Tivemos que Aceitar Novos termos De uso Eu não terminei De ler ainda Eu salvei Lá os negócios Para mim É que também Eles ficam disponíveis Dentro da página Mas eu fiz questão De salvar Para eu conseguir Ler com calma Eu ia até trazer Isso hoje Mas só que Realmente Hoje de manhã Eu não fiquei em casa Que era uma das coisas Que eu ia fazer Agora de manhã E eu acabei Não trazendo para vocês O que aquilo lá Mudava E o que aquilo lá Aplicava Eu não cheguei a ler tudo É muita coisa Então Meu inglês ainda Não está tão bom assim Então Estava quebrando a cabeça Ali um pouco Mas Fiquem despreocupados São algumas coisas Algumas melhorias E é lógico Que eles Querem ter Algumas garantias jurídicas De determinados fatos Que ocorrem Para eles não serem Culpabilizados Judicialmente Por algumas coisas Que Que tem dentro Dos riscos Que contém Dentro da blockchain Isso é natural Eu não vejo Nada ruim Tem gente que fica Reclamando pra caramba Mas Isso é Assim Tem que ser regulamentado Eles tem que analisar Porque querendo ou não Esse aceito Que nós damos É basicamente Um contrato A gente está ciente Dos riscos Que tem ali Eles melhoraram isso Melhoraram o escopo Deixaram muito completo Tem muita coisa Pra ler ali Eu aconselho Que Pra coisas nesse sentido É interessante ler Eu gostei Que eles fizeram isso Pelo posicionamento E a forma Que eles fizeram Não é puxando Sardinha Nem nada Mas essas coisas Precisam ser feitas Nós mesmos Tivemos que encarar Isso Em relação Ao nosso App Da questão Do site Tem as questões De termos de uso Ali Que elas são Extremamente importantes Que a gente Coloque ali Porque Alguém pode Realmente Processar ali Porque aconteceu Alguma coisa Dentro do seu domínio Mas a culpa Pode ter sido Da pessoa Ela deu a margem Ela deu a abertura Ela fez alguma coisa Errada Então isso é importante Realmente Próximos recursos Pacote de recursos De conformação Desse GDPR Desempenho Do sistema De menus Do Playstar Atlas Que é o site Que a gente usa Para aprimorar A experiência Do usuário Esse Chore Ou tour Não sei Como se pronuncia Exatamente Os updates De entrega Para 6 de abril Então nós Teremos alguma coisa Nesse sentido Até 6 de abril Isso é estranho Eles não estavam Dando data Para nada Mas para isso Se eles deram Uma data Provavelmente Realmente Eles vão entregar Refaturar cookies Ilegal Que é os Modos VM Aquela coisa Que é Permissão de alguns cookies E a parte legal Do layout Que eu estava Até falando antes As permissões Problemas conhecidos Patrimônio líquido Do jogador Não é Previsto no perfil Emblemas Não estão Disponíveis No perfil Do jogador Naves Não podem Ser retiradas Da frota Da facção Se uma Conta De aluguel Estiver faltando Caminho Do endereço Alterado Do livro Razão Isso aqui Eu acho que Tem uma alusão Em relação A quem Recuperou Taxas E tudo mais E acabou Destruindo O contrato Ou a parte Do contrato E aí Pode ser que as pessoas Tenham algum tipo De dificuldade Eles vão corrigir Esses problemas Ao longo do tempo Mas assim Eles não falaram Mais nada Além disso Temporizador De contagem Regressiva Cortado Na compilação 161 Eu acredito Que esse corte Aqui Pode ter sido Em relação Sempre tem Contão Down Nas lançamentos E tudo mais Eu achei Até de primeiro momento A hora que eu vi Isso aqui Que poderia ser Em relação Às estruturas Só que Faz tempo Já que eles Tiraram A contagem Regressiva Das estruturas Porque eles Não vão Entregar Agora Então Só quando For sair Os screens Que provavelmente Vão lançar Mais estruturas Não vão ser Só aquelas Lá Eles vão Realmente Reativar Para ficar Fora O mercado Secundário Mesmo Sem expectativa Sem nada Vamos falar Do screen Versão 1 Pronto Então Aqui Teve uma mudança Significativa Tipo Vou falar Para vocês Todos os outros Status Game design Blockchain Experiência do usuário Continuam mesmo Está na fase De prototipagem O que já está Bem avançado Também Não que isso Vai sair rápido É uma coisa Demorada Porque o projeto É muito robusto Então assim Nós vamos levar Alguns meses Para que o screen Seja lançado ainda Não espero Isso Para o meio Do ano Não É uma coisa Que realmente Vai envolver Muitos recursos Então aí Teve Essa experiência Do usuário Desculpa Design Ela já está Em construção Provavelmente Eles vão começar Eles vão começar A construir Isso Para ver Testar Porque eles vão Colocar isso Dentro da parte De DevNet É uma das coisas Que eles têm Que testar Com muita antecedência Para evitar Os bugs Travamentos Coisas nesse sentido E até Isso ainda Testando A realização Do screen Isso aqui É novidade Mas isso aqui Já previa Nos anteriores Onboarded Senhor diretor De economia Esse senhor diretor De economia Não sei realmente Quem é esse personagem Essa pessoa Mas ele tem sido Inserido em todos Os projetos Agora Justamente Para aquele fator De viabilidade Que eu falei Para vocês Eles estão Muito preocupados Com essa parte E realmente Tem que ser Bem estudado Então eles estão Inserindo esse diretor De economia Fazendo duas semanas Já continuando A avaliar As implicações Econômicas Dos novos Loops E recursos De jogabilidade De rede Então era isso Que eu estava falando Eles estão avaliando Essa viabilidade Econômica Até a implicação Adicionando mais Funcionalidade De alta fidelidade Aos protótipos De WebGL Isso aqui nós tivemos Na semana passada Essa parte aqui Também é nova Construindo Prova de conceito Para avaliar O loop De jogabilidade Principal Isso aqui Eles não tinham Semana passada Então é as próximas Atividades Que eles definem Continuar Redefinir Os requisitos De screen Explícitos Para a mecânica Do jogo Principal E solicitar Feedback Sobre os novos Recursos E estruturas De recompensa Da rede Isso aqui tinha Testar Redefinir Protótipos Em todas As equipes E partes Interessadas Do screen Isso também Manteve Participar Prototipar Desculpa Prototipar As visualizações Do jogo E de todos Os elementos Interativos Continuar A analisar Os impactos Econômicos Do screen Isso eles estão Continuando Continuar A adicionar Funcionalidades Adicionais A protótipos WebGL existentes Então assim Das próximas semanas É basicamente Continuar O que eles já estão Fazendo É como eu falei Para vocês Ainda nós temos Vários meses Até o lançamento Do screen Então assim Nós vamos ter Muito repeteco Da opolis Os status Continuam o mesmo Não tivemos Modificações Dentro da Dos status Então aqui As atualizações Tiveram algumas mudanças Significativas Finalizando Visualização De propostas E tesouraria Então eles estão Na parte de finalização Disso Que é muito interessante Porque querendo ou não A da opolis Ela vai envolver Toda essa estrutura Econômica E também De questão de ganhos A questão de stake Também Então isso A gente não sabe A visualização disso Mas isso vai ser interessante A interface do usuário De propostas Sem estilo Está quase completa Integração Eita Integração do governo Governo SDK concluída Integração Do SDK De propostas Em andamento Engenheiro adicional Integrado Detalhes Do algoritmo De recompensa Finalizada Então aqui São coisas Que eles estão Implementando E estão Tentando finalizar Então já está bem Avançada a questão Da da opolis Então eu acredito Que ela logo logo Venha Não que seja Semana que vem Vai levar semanas Ou até meses Para que isso Seja entregue Atividade Próximas atividades Airframe de bloqueio De recursos Continua Continuando A integração Do SDK Também continua A atividade Do usuário Sem estilo Para perfil Mais páginas Ainda continua Esse Gate V1 Que é o nome De código Para o programa Solana Rewards E ferramentas Off-chain Isso é a novidade Eles não tinham falado Desse Gate V1 Então eles Eles já estavam Fazendo isso Mas não falaram Em nenhum momento Mas eles já estão Concluindo o protótipo Disso daí Que é essa questão De recompensas Da Solana Que é a questão De gerar valores Tipo Recompensas em atlas Recompensas em polis Eles tem que Realmente estipular Esses percentuais Como que funciona Essa questão Do staking Como um todo Essas são as ferramentas De blockchain Para staking De qualquer moeda Provavelmente E é isso Foi tudo isso Na verdade Hoje eu falei Uma hora e dois minutos Olha só Eu estou conseguindo Mantê o meu padrão Aí agora eu abro Para vocês falarem Porque minha garganta Está morrendo já Mas logo logo Nós encerramos também Alguém Estão todos dormindo Opa Está ouvindo aí? Sim Então Eu estava vendo Eu não sei Eu suspeito Que eles Talvez estejam Até fazendo Uma espécie De uma Uma rede Talvez De blockchain Separada Da Solana Para Algumas Movimentações Internas Do jogo E Paralelo a isso Vou dar algumas Coisas na Solana Eu tenho uma lida ali Não sei se você teve Mais ou menos Essa visão Ou não Então Eu vi eles falando A respeito disso Que eles estavam Estudando realmente Sim Fazer algo Que abrange A própria blockchain Da Solana Mas Ela realmente Ficaria um pouco Desligada Que é essa parte Meio que off Não sei se você Está mencionando Em relação a isso É tipo Uma off chain Uma rede Para processar Alguma coisa Que precisa ser Mais rápida Restrita O serviço Do Staratlas No caso E depois Ela faz Essa integração Junto a Solana Completa É porque Isso aí Integra em Outros sistemas É a questão É a questão de Salvar e carregar Sabe Sistema off Dele É para você Não perder Algumas informações Dentro do site Provavelmente Para fazer Essa integração Com a blockchain De forma Mais segura Talvez Eu não sei Realmente Mas Até o Zé Estava falando A respeito disso Esses dias atrás E até Teve um bate No bate Papo De quarta-feira Foi Eu ouvi Depois Eu não consegui Acompanhar no momento Que é o O Brill E eu não consegui Eu não consegui Ouvi tudo Mas assim Eles falaram Algumas coisas Nesse sentido Também Eu não consegui Entender tudo Também Porque estava Muito difícil Algumas coisas Técnicas Que eles estavam Falando Eu não conhecia Todas as palavras Mas Sim Eles estão estudando Algo em paralelo Sim Essas possibilidades Para conseguir agilizar Os processos E as entregas Né É muito difícil Fazer essas Transações Em blockchain Em tempo real Ainda mais Na quantidade Que vai ser Quando o jogo Sair E A gente já está Tendo problemas Com a Solana Né Esses dois Três Últimos dias Já mostram Isso aí E vai ser Bem Bem difícil Para o pessoal Conseguir Fazer alguma Solução Para isso aí Funcionar Dentro do jogo Porque se hoje A gente tem Esses problemas Entre as Sem jogos Só com a Solana Normal Com as transações Normais Da Solana Imagina se Realmente Vierem Um milhão De jogadores Que eles estão Esperando Fazendo transações Ali no jogo Diretamente em atas O tempo inteiro Sim Então pode mesmo Ser o caso De precisar Sei lá Às vezes De uma De uma rede De Layer 2 Ou uma Uma Sidechain Alguma coisa Assim Mas eu não Sei Eu entendo Bem pouco Da Solana Eu não sei Até onde Que a Solana Consegue Chegar nesse Sentido É isso Qual Vocês estão Me ouvindo Aí Sim Estou ouvindo Foi bem Foi bem Lembrado Isso que você Falou Inclusive O pessoal Estava Enlouquecido Essa semana Com esses Probleminhas Que estão Tendo Inclusive Quando a gente Vai fazer As manutenções Nas naves Eu queria Pontuar Para o pessoal Que as vezes Tem esse Problema Que o que eu Fiz é Você clica Para ela Recarregar E aguarde Um pouco As vezes Ela demora Mas se aguardando Não mexe De nada Deixa ali Que ela vai Recarregar a nave Caso ela não Recarregue Quando você Fecha aquela Janelinha Que abre Você dá Um F5 Quando ele Renova a página Se ele pedir Para reconectar Você reconecta Na carteira Mas ele já Vem com a nave Reabastecida Isso É uma coisa Que eu faço Mesmo Isso eu faço Todo dia Ontem estava Acontecendo Muito Tipo Todas as naves Hoje aconteceu Hoje aconteceu Hoje eu não recarreguei Nenhuma Mas aparecia Aquela uma Tipo Algo errado Aconteceu Mas era só Recarregar Realmente As vezes Não vinha Carregada Mas eu fazia O procedimento De novo E dava certo Era só ter paciência É dar um F5 Depois que você Clicou Que ele já foi Que você aceitou O pedido Da carteira Aí se ele demorar Um pouco Você dá um F5 Quando ela voltar Ela já Faz isso E eles estão Efetuando várias mudanças Porque tem vários dias Que eles fizeram Aquela mudança De você não precisar Fazer mais aquele claim Das taxas Que a gente pagava Aquilo ali eu achava Desnecessário Ah já tem Tem umas 3 ou 4 semanas Principalmente aquela parte De você pagar o contrato E depois ter a possibilidade De ir lá fazer o claim Não sei pra que aquilo Porque só atrasa mais Só traz mais confusão Sim E lembrar que Isso aí é bem trabalhoso Como o qual falou aí Sobre a quantidade De pessoas que vão acessar Nós tivemos um problema Gravíssimo Recente Que foi com O Monster Infinity Que no dia que abriu Pra todo mundo comprar Eles abriram aquele negócio Pra gente fazer Puxar as moedas E pra fazer a compra Dos ovos ali Tudo ao mesmo tempo E ter um pico De acesso Igual ao Facebook Então é algo assim Que é trabalhoso É complicado É tudo novo E com certeza Teremos problema Eles vão amenizar É claro Eu sei que eles já estão tendo Já essa mentalidade De amenizar Porque ele tem esses outros exemplos Mas eu gostaria só de pontuar isso Principalmente o exemplo Do Monster Infinity Que no dia que eles abriram Foi uma loucura E a gente não conseguia Fazer praticamente nada Justamente por isso E eles mostraram os dados Teve um pico Que chegou ao acesso Do Facebook Quantidade A mesma quantidade Eu não sabia que tinha dados No Monster Infinity não Não fiquei sabendo É não Sim Deu Deu Ixi Foi uma coisa É por isso que eles tem que Fazer nessa segunda Camada Alguma coisa ali Para processar Os dados internos Aí depois Transfere de uma forma Mais lenta É bom né cara A gente está sabendo disso Eles são bem abertos Os desenvolvedores do jogo São bem abertos E eles estão sempre Pedindo as nossas opiniões Não sabe falar inglês Passa para um colega Que sabe falar As pessoas que podem Estar participando Das reuniões Nós temos aí O Brew O Atlas Brew Nós temos o Town Hall Nós temos o After Party Então são vários eventos Que a gente pode estar participando É aberto para a gente É aberto para a comunidade E eles abrem isso E fazem questão De perguntar O que está acontecendo O que a comunidade pode trazer Quais as ideias Quais as dificuldades Que estão passando Para que eles Façam as mudanças Lá dentro do jogo Pois é Não tem nem como Não vender o peixe deles Está bacana mesmo Eu voltei a participar Mais das coisas E agora Eu vou voltar mais ainda E está bem bacana Essa interatividade As estratégias Que eles estão tomando Está bem transparente Eu gosto dessa transparência Justamente Que traz mais confiabilidade Sim É um ponto Que eu gostaria De lembrar Que inclusive Eu comentei com o pessoal Que no penúltimo Atlas Brew Teve até um colega Lá que estava conversando E ele acabou Praticamente saindo Do Atlas Brew Contratado Não sei se fechou O negócio lá na frente Mas o que ele apresentou Para a gente Lá no Atlas Brew Ele é de uma guilda E ele saiu Praticamente contratado Pelo que ele criou Porque foi um dia especial Para as guildas Trazerem criações Então uns criaram Uns joguinhos E esse cara Ele criou Tipo um showroom E ficou Top demais Ele fez sozinho O negócio Ficou muito show E o Santi já Pediu para entrar Em contato com ele Ali no privado E tal E eu não sei o que Que deu Mas deve ter rendido Alguma coisa Porque o trabalho Do cara Foi muito bom Abduziram ele Então o que acontece É o seguinte Que nossa comunidade Ela é um meio De comunicação Ali De ligação direta Com o Star Atlas E por isso Eu acho que é tão importante Todos da comunidade Estar participando As pessoas que tem Prática em algo Que são especialistas Que são profissionais De alguma área Que queiram É claro Participar Que tem uma vontade De um dia Fazer parte desse grupo Aqui é uma forma Se você trazer Cria um projeto Traz aqui Para a BSA A gente monta algo Aqui Claro que vai ter Seu nome É seu projeto Até chegar lá Temos o caso Do José Onde o José Chegou O José está lá O Zesc Sim Eu esqueci O que eu ia falar Cara Fazer um comentário A respeito De algumas coisas Que eu andei Percebendo E acabei esquecendo Que droga Ó tá aí né Mouse Tá igual eu Tá esquecendo As coisas Tem que anotar Botar no notepadzinho Aí do lado O pior que eu tenho Aqui Papel e caneta Aqui e tal E eu vou anotando As coisas Só que Esse eu não anotei Eu fiquei pensando Enquanto eu tava falando E não anotei A questão aí Que vocês falaram Aproveitando a oportunidade Que eles melhoraram O plane Lá no mercado Uma coisa que eu tô vendo Aí é que eles estão Eles estão sempre falando Aí no update Do novo Galaxy Marketplace E o pessoal Parece assim Não sei Eu posso estar Um pouco viajando Aí mas o pessoal Não tá dando Muita importância E eu tô esperando Que vai melhorar Demais Essas questões Aí eu acredito Que não Sim Não sei Explicar Da onde Que eu tirei Essa certeza Mas eu acho Que pode ser Que eles nem vão Precisar mais De pagar De ter aquela taxinha Lá da Da rente account Né Porque como eles Estão fazendo Um marketing novo Que vai ser fora Da série Talvez eles consigam Evitar aquelas taxinhas Lá Aquela questão De ter que pagar O 0.02 Solano pra cada Nave Pra cada coisinha Talvez eles vão Conseguir evitar Isso aí Já vai evitar Bastante Vixe Vai atrair Muito mais Pessoas Sim E você lembra Da Ronin O quanto que a gente Pagava de taxa É o absurdo Que era E hoje a gente Tá fazendo Essas transferências De graça Lá Pra Binance Então é É bom pontuar Isso Foi muito bem Lembrado sobre isso A gente crê que Que realmente Isso pode acontecer Da gente não precisar Estar pagando Essas taxinhas Ali mais É E uma vez Que eles tenham Esse mercado novo Além deles Poderem implementar Uma coisa Sei não Uma experiência Melhor Que o usuário Que é justamente O que eles Estão se propondo Né Eu acho Que eles vão Conseguir Cobrir Depois Até Uma coisa Que eu vi O pessoal Cobrando Bastante Esse ano No Discord Oficial Que é a questão De Você ter relatórios Enfim Históricos Em cima Da movimentação Que ajuda Para a pessoa Controlar Os ganhos Ajuda Para a pessoa Controlar Os custos Ajuda Para a pessoa Controlar Principalmente A questão De impostos Que o pessoal De fora Já está sendo Cobrado E a gente Vai Entre Começar Esse ano Mas Com a Binance Vindo Para cá Eu acredito Que do ano Que vem A gente Não passa Sem Ser obrigado A declarar Criptomoedas Ativos E tudo mais Muito Muito bom Isso é ótimo Tem dúvida Gente Eu vou Eu vou Convidar Vocês Já Aproveitando Aqui A participarem Da nossa Aula De segunda Feira Eu vou Trazer Aquela Abordagem Nova Que eu estou Colocando Ali Algumas Outras Setores E profissões Ali Eu vou Estar Detalhando Um pouco Melhor Então Eu já Convido Vocês Que estão Aqui Presentes Para estar Participando Na segunda Feira A gente Precisa Voltar Realmente A engajar O pessoal Reviver Os nossos Membros Desaparecidos A gente Tem muitos Números Mas O pessoal Está bem É só Passe E olha Não participa Eu estou Vendo Algumas Estratégias A gente Vai Começar A agitar Eu vou Ficar Exclusivamente Com Direcionado Para BSA Agora A partir Dessa Semana Mais A partir De terça E quarta Mas O meu Foco Vai ser Agora 100% Do dia Dentro Da BSA Principalmente A noite Eu vou Continuar Também Mas É só Fazendo As programações Mesmo Preciso Descansar Um pouco Também Senão Fico Doido Mas Durante O dia Eu vou Ficar Extremamente Ativo Conseguir Essa flexibilidade Com a Dux De focar Dentro Da BSA Então Vai ser Bem positivo Porque eu Fiquei bem Feliz Nesse contexto Justamente Porque Eu vou Conseguir Colocar Todos Aqueles Nossos Projetos Que A gente Listou E Começou A fazer Há meses Atrás Eles Vão Ser Mais Possíveis De Fazer Então Estou Bem Animado Com Isso E Vamos Que Vamos Eu vou Pedir Ajuda De Vocês Como Sempre A gente Está Realmente Criando As Estratégias E Começar A dar Tapa Nas Outras Alianças Aí Tranquilo Estarei Lá É Boa Mesmo Se eu puder Ajudar Também Pode Contar Comigo Aí Claro Ótimo Agora Eu vou Retomar A lenda Urbana Que Eu Criou Em cima De Mim Que Eu Era Onipresente Agora Eu Vou Voltar A Ser Onipresente Novamente E Aí Eu Vou Estar Enchendo Saco De Vocês O Tempo Todo Agora Conversando E Interagindo De Todas As Formas Justamente Para A gente Conseguir Ajudar Porque Querendo Não Quem está Aqui Realmente Está Interessado Nas Nossas Ideias Do Passado Esse Ano Foi Bem Conturbado Mas Acredito Que Agora A gente Tem Tudo Para Realmente Crescer Muito Diante Ao Mundo Ganhar Mais Espaço E Nós Desculpa De fazer Uma Pergunta A gente Já Fez Uma Separação Do Grupo Que A gente Tem Lá São 6 mil De Quando Realmente Tem NFC Cadastrado No jogo Cara Não Dá Para Saber Exatamente Porque Nem Todos Se Cadastraram No APP Para Nós Sabermos Então Mas Não Seria O Fato De Tentar Separar Para A gente Ver Quem Está Realmente Quem Está Mais Ou Menos E Quem A É Realmente Fazer A Movimentação Nesse Sentido E Abordar Até Mesmo Pessoalmente As Pessoas Digamos Assim Justamente Para Nós Termos Essa Dimensão Voltar As Tratativas Da Forma Que Elas Eram Feitas Antes Mais Pessoal Pegar Na Mão Fazer Algumas Coisas Algumas Interações Diferentes A Abordagem Ela Precisa Voltar Da Forma Que Ela Era Quando A gente Estava Crescendo Bastante Funcionava As Pessoas Precisam Se Sentir Inclusas Ali Elas Precisam Sentir Participando Das Coisas Além De Nós Sempre Estamos Participando Fazendo As Atividades Conversando Interagindo Mas Nós Precisamos Mais Essas Pessoas Eu Vi Uns Dados Muito Interessantes Do Mercado Que Os Brasileiros São Dos Que Tem Mais Entrada Dentro Da Blockchain Em Quanto Do Mercado É É Bom É Um Momento Bom Para A gente Agir Para Estar Criando As Nossas Nossos Personagens Indo Atrás Dessas Pessoas Que Estão Desamparadas Eu Vejo Mais Nesse Sentido É Uma Ótima Oportunidade É Igual Essas Quedas Que O Poli Está Dando Talvez Nesse 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 Mês Até O Mês Que Vem Sejam As Últimas Oportunidades Que Nós Vamos Ter De Estar Investindo Sabe Em Um Preço Tão Baixo Assim Por Assim Dizer Porque Se Realmente Eles Começarem Entregar Essas Coisas Que Estão Se Projetando Para Serem Entregues Nos Próximos Um Mês Dois Meses Três Seja lá O Que For Provavelmente A gente Pode Ter Perdido Uma Chance Muito Boa De Comprar Não É Fazendo Uma Indicação Mas Realmente Influenciando Vocês A Pensarem Nisso Eu Queria Estar Comprando Mais Sabe Estou Esperando Ela Dar Uma Corrigida Para Eu Entrar Mais Um pouquinho Tudo Que Eu Consegui Converter Ali Comprar Um pouquinho Eu Vou Fazer O Possível Para Comprar Polis Nós Sabemos Do Peso Da Polis A Aliança Vai Precisar Muito De Polis Eu Estava Tentando Estipular Polis Para A Própria Guilda Ter Polis Para A Fomentar Começar A Criar Os Produtos Já Tem Vários Produtos Várias Coisas Em Desenvolvimento Eu Deixo Claro Para Vocês Que Eu Iniciei Aquela Competição De Fazer Produtos E Tudo Mais Coloquei Alguns Que Eu Já Tinha Ideia Ali Que A gente Discutiu Entre O Conselho Justamente Para Que Para Que Nós Podemos Comercializar Porque O percentual Do que For Vendido Vem Para BSA Porque É o Royalty Da BSA Nós Temos A Marca Registrada Então É o Que Vai Vim Porque Não Somos Nós Que Vamos Produzir Vai Ser Uma Empresa Já Nos últimos meses Eu Venho Acertando Com Eles Tem A Questão De Logística A gente Está Tentando Estipular Valores Eu não parei Sumi Um Pouco Sim Mas Eu Não Deixei As Coisas Paradas Eu Tenho Que Oficializar Com Vocês Fazer Uma Uma Reunião Uma Votação Com a Aliança Em Relação A Outras Alianças Que Nós Vamos Fazer Coisas Mais Abaixo Daquilo Que Nós Já Temos Com A IA Tem Algumas Coisas Que Eu Venho Tratando Nos Últimos Meses Também Que Desenrola Devagar Tal Que Isso A gente Precisa Todo Mundo Estar Trabalhando Juntos Desenvolvendo Projetos Diferentes Novos Juntos E Aquela Competição Que Eu Criei Justamente Para A gente Começar A entregar Coisas Para as Pessoas Conhecerem A gente Mostrar Mais O que A gente Tem De Objetivo Eu Acho Bacana Eu Gostei De Alguns Projetos Algumas Coisas Que Foram Expostos Ali De Produtos No Caso E Eu Quero Quanto Antes Começar A Fazer Essas Produções Porque A gente Não Tá Com Caixa Porque Se A gente Tivesse Caixa Eu Já Teria Pedido Para Fazer Algumas Coisas Sorteava Começava Fazer Umas Campanhas Negócio Mas Deu Essa Parada E A gente Ficou Sem Recurso O Que A gente Tem Ali É O Pouquinho Sobrou Da Aquela Campanha De Fim De Ano Lá E Agora Nós Precisamos Ativar Porque Querendo Não A gente Precisa Dos Recursos A Dux Tá Apoiando Bastante Todos Os Bugs Ela Que Tá Pagando Algumas Questões De Bot Algumas Coisas Que Até O Que Eu Posso Fazer Se Eu Vou Ter Realmente Acesso A Alguns Recursos Que Eles Vão Ficar Realmente Patrocinando A Gente Como Eles Já Viam Anteriormente Fazendo Isso Mas Realmente Eles Não Conseguiram Coordenar Isso A Gente Acabou Assumindo Essa Parte Agora Oficialmente Falando Eu Retorno Retomo Essa Parte E Vou Dar Um Foco Total Então Isso Vai Ser Muito Bacana Eu Estou Adorando Essa Mudança Sabe Então Assim Eu Vou Estar Com Vocês Sempre As Nossas Atividades E As Novas Atividades Que Estão Por Vem A Revelando E Falando Ao Longo Dos Nossas Conversas Eu Vou Sair Agora Porque Daqui A Pouco Eu Já Tenho Com 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 Mas Estejam Aqui Na Segunda Feira Também Que Eu Vou Alinhamentos Ao Longo Da Semana Também Eu Vou Estar Conversando Com Vocês O Dia inteiro Os Chats Vão Ficar Mais Movimentados Ali Também E Eu Vou Estar Sempre Participando Dos Eventos Do Staratlas Agora E Eu Vou Conseguir Junto Com o Skol Que Tem Feito Um Trabalho Muito Bom De Traduções Estar Melhorando Isso E Comunicando Melhor Com A Comunidade A A Falhou Muito Nisso Por Um Tempo Justamente Por Não Estar Conseguindo Participar De Todos Valeu É Isso Até Mais Galera Vou Nessa Também Até Mais Abração Boa Noite A Todos Até Segunda Feira Mas É T 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 Obrigado.